Música Não tem nada mais gostoso do que nesse mês curtir uma bela festa junina. E com certeza você já deve ter ido em alguma na sua vida. Só que a que eu vou te mostrar hoje, ela é bem diferente, bem especial. Você tá achando estranho que aqui não tem nenhuma barraquinha, nenhuma quadrilha, nenhum caipira? Calma, que tem tudo isso nessa festa e muito mais. Só que pra chegar no Arraial dos Trilhos, você não pode de carro, nem de moto, nem de bicicleta e muito menos a pé. A única forma de chegar nessa festa é através de uma Maria Fumaça que está circulando desde 1922. E pelo visto, ela tá chegando. Música Parece até que eu desembarquei no século passado. Tudo aqui é muito charmoso. E eu vou logo atrás de umas comidinhas típicas pra começar muito bem essa festança. Música 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 E aí senhora Cupido, como é que anda o romance na festa? O pessoal está muito apaixonado hoje? Música 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 Bom, sabemos que a garota chama Ana e ela é loira. Vamos ver onde ela está. Música 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 Esse touro tem várias velocidades ou ele é sempre rebelde? Não, ele é rebelde, mas tem bastante velocidade. 290 movimentos diferentes. Olha que eu vou te surpreender, viu? Sou uma pionata. Me aguarde. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vai, Chico! Não foi dessa vez. De fioa eu não tenho nada. Perdi de você, senhor touro, mas vou ganhar do peixe. Chá comigo! Tem que ter muita paciência na arte da pescaria, mas eu não vou sair daqui sem um peixe. Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Uhul! O que que eu ganhei? Só escolher. Só escolher? Que número que é o meu? Número 3. Vou escolher minha prenda. Beijo em você! Olha isso aqui tá muito bom.